Fala pessoal, tudo bem? O Wing aqui trazendo, na minha opinião, o melhor emulador aqui pra gente jogar Harry Potter Tem muita gente que tava pedindo aí, toda hora perguntando qual seu emulador, qual emulador você usa, se você joga no PC, blá blá E pensei, vou finalmente fazer um vídeo aqui sobre esse emulador, explicando como baixar e configurar o emulador, tá bom? Então a gente vai ver aqui no site mumuglobal.com, você pode ver aqui no Google digitar só Mumu Player, tá? Não é Memo, é Mumu, tá? O pessoal usa bastante o LD Player, mas eu vi bastante reclamação em relação ao LD Player e o pessoal migrando aqui pro Mumu O Mumu é um emulador que eu uso há bastante tempo, há muito tempo, e se encontrando aqui no site, a gente se depara com três versões, tá? Visto o hype do jogo, os emuladores têm o costume de trazer uma versão específica pro jogo, assim, que basicamente já vem com o jogo instalado e tal E às vezes eles colocam ali um mimo ou outro visualmente no emulador e tal E eles já tem aqui um emulador que pra você baixar direto o Harry Potter Magic Awakening Ou você pode baixar a versão normal, ou você pode baixar uma versão, entre aspas, premium, né? Que é o Android X, que é uma versão, que o Android é a versão 12, se não me engano Só que em contrapartida ele requer um computador melhorzinho, mas ele também entrega uma performance melhor Então se você tem um PC bom e quer jogar Harry Potter, eu recomendo que você baixe o X Ou baixe o normal também, você não vai ver, assim, diferença nenhuma Mas que se você não tiver, você baixa aqui o normal, né? Ou você baixa aqui o genérico Então a gente vai baixar aqui, cliquei, baixei o jogo Você vai fazer isso aí na sua casa, quando você baixar o jogo, a gente vai aqui pra o que importa Que é a configuração do emulador Então aqui na configuração do emulador, o que a gente vai ter? A gente vai ter a configuração superior aqui, e a gente vai mudar Primeiro você vai querer colocar aqui no DirectX, é o que provavelmente vai rodar melhor no teu PC Como o meu PC é bom, eu coloco no Vulkan, uma questão de gosto minha, né? Mas não faz muita diferença, mas se estiver travando no Vulkan, você usa o DirectX E aqui, ó, configuração de desempenho Gente, vocês nunca vão colocar mais da metade do que você tem no seu computador Mas eu não recomendo porque o teu computador precisa estar funcionando bem pra rodar o emulador bem Você tem que entender que o emulador é tipo uma máquina dentro da sua máquina Então a sua máquina tem que ter desempenho suficiente pra rodar esse emulador Então aqui no caso eu tenho 12 núcleos E eu coloco 4 4 é uma quantidade de núcleos muito boa pra um emulador Eu recomendo aqui, se você não tiver 12 núcleos Se você tiver 8 núcleos ou 4 núcleos Colocar no mínimo 2 2 ou 3 tá ótimo aqui Se o seu PC não for muito bom Tenta colocar no 2, tá? E em memória é o seguinte A maioria dos jogos não roda abaixo de 2 GB E eu acho que Harry Potter não vai ser muita exceção, tá? Também não recomendo você colocar acima Geralmente os jogos eles rodam muito bem em 3 e 4, tá? Então a gente tem que sempre estar pensando no requisito desses jogos Esses jogos eles sempre requerem entre 2 a 4, tá? Então 2 aqui, ó, ao mínimo Você só vai rodar abaixo de 2 em caso de, por exemplo O pessoal usa muito bot com várias instâncias E aí eles colocam a resolução do emulador no mínimo No mínimo do mínimo E aí eles colocam ali 1 GB de memória RAM 1,5 GB de memória RAM Mas aqui você vai colocar no mínimo 2, tá? Se você tiver 8 GB aí eu recomendo 2 ou 3, tá bom? No caso eu coloco 4 porque eu tenho 16 GB E aí eu consigo usar o emulador E consigo usar o meu PC tranquilamente sem travar Vendo aqui em interface de usuário Você vai provavelmente colocar a resolução que melhor se encaixa para o teu computador Claro que, como eu já disse, o meu PC é bom Então eu uso 1080p, tá? Só que 1080p você tem que entender que ele vai travar mais Então se o seu PC não é muito bom Você vai colocar aqui 720p que vai ser ok Se for melhor você passa aqui para 900p Então sempre vai começar aqui no 900p se não me engano E aí qualquer coisa se trava demais Você volta aqui para o 720p, tá bom? Então eu vou deixar aqui personalizado A opção minha, tá? Uma coisa que eu esqueci foi a renderização de aceleração Você provavelmente vai querer desligar isso Porque isso daqui vai acelerar a renderização Vai consumir um pouco mais Enquanto aqui você vai deixar marcado Porque aí você meio que vai obrigar ele a usar o máximo da placa gráfica Que tiver disponível no teu PC Para poder rodar o emulador tranquilo, tá bom? O resto aqui já não interessa Modelo não interessa Nada disso interessa aqui Configuração do jogo, iniciar modo de 60fps Isso daqui é interessante Porque você sempre começa com 60fps E só que o jogo você vai poder configurar isso manualmente, tá bom? Então mesmo que o seu jogo não rode a 60fps Vai ter lá uma opção dentro do seu jogo Para você mudar a taxa de quadros E aí lá você interfere nisso Mas de preferência deixa sempre em 60fps Porque aí ele vai sempre tentar rodar os jogos No máximo de 60fps, tá bom? Apesar de que muitos jogos hoje em dia Estão rodando em 30fps, etc Então é isso daí Essa é a configuração basicamente Outra coisa que eu recomendo é Quando você baixar o jogo Vai estar aqui instalando Então quando o jogo for instalado Ele vai vir para um pré-download Pré-download dos arquivos dentro do jogo E esse pré-download Ele costuma travar muito o seu jogo Então quando você baixar o jogo Eu recomendo que você espere o download passar E só depois veja se o seu jogo vai ficar realmente travando Ele pode ser que crache na primeira vez, na segunda vez Mas depois ele vai tranquilamente, tá bom? Esse regulador aqui eu uso O Mumbo Player Eu recomendo muito Hoje em dia eu só uso o Mumbo Player Depois que eu experimentei E eu particularmente estou bastante satisfeito Eu recomendo para outras pessoas Outras pessoas estão utilizando E a vantagem que o Mumbo tem em relação a esse jogo aqui É que ele vem com umas teclas pré-definidas Deixa eu te mostrar aqui Olha, aqui eu estou em jogo Eu estou com o meu deck de floresta Que eu costumo usar Mas olha só Quando eu aperto 1 Ele seleciona a primeira carta 2, 3 e 4 4 eu não consigo A letra E Eu consigo utilizar isso daqui Isso daqui é pré-configurado com o emulador O Mumbo já pré-configurou as teclas Para que eu possa jogar tranquilamente aqui o jogo Pelo teclado Então ó Eu só preciso apertar aqui E apertar onde eu quero jogar Então assim O Mumbo ele trouxe bastante praticidade para o usuário E a experiência está sendo muito boa Usar esse emulador aqui Eu particularmente recomendo bastante Tá bom? Então é isso aí Se eu te ajudei Já sabe né Me ajude de volta se inscrevendo Me ajudando a pegar meus inscritos E obrigado por assistir Espero ter ajudado E o vídeo fica por aqui Até a próxima Tchau 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 Tchau